Paz do Senhor, meus irmãos, muito bom estar com os irmãos em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. É a nossa quarta aula deste trimestre e estamos aí participando junto com os irmãos desse momento que nos une através da internet. O tema dessa lição, desse trimestre, muito bacana, está aí para nós, tema do trimestre, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Há quem diga que os dons cessaram com os apóstolos. Há quem diga que os dons para a igreja foram até por volta da Idade Média. Há quem diga que os dons permanecem em partes e outros dizem que em outras partes. Ou seja, há uma discussão sobre essa questão da atualidade do batismo com o Espírito Santo, atualidade dos dons espirituais. E aí surgem as grandes perguntas que nós temos, assim, bastante assunto interessante para pensar, responder, refletir nesta aula de hoje. As outras aulas nós tivemos aí com excelência dos nossos pastores que estiveram ensinando, principalmente na semana passada. Mais uma vez, parabéns. E, graças a Deus, nós vamos para esse outro tema. E com essas perguntas, será que os dons ainda existem mesmo? Será que esse movimento chamado Movimento Pentecostal, que não tem nada a ver com a festa de Pentecostes, né? Lá do início da igreja, de Atos 2? Então, nós observamos pessoas. Eu estava lendo um artigo ainda hoje e esse artigo afirmava veementemente o não uso dos dons espirituais nos dias atuais. E eu fiquei interessado em ler o artigo. É de uma igreja tradicional, que por ética não vou citar o nome, mas se posicionaram muito bem dentro da sua visão. Mas eu percebi que essa questão do pentecostalismo, ela está relacionada não somente a uma parte teórica, mas a parte prática. E quem fala em línguas, quem tem dons, conhece o que eu estou falando. Essa intimidade com Deus, que os dons, que a vida espiritual, que o fruto do Espírito, que o batismo no Espírito, que o novo nascimento, que o arrependimento, esse conjunto todo proporciona uma vida de experiências com Deus de forma, assim, sobrenatural. Deus ouve, Deus fala, Deus realiza, Deus faz milagre. E eu sou grato a Deus por ser um dos líderes pentecostais, sendo um pastor pentecostal, e que desfruta dessas bênçãos, desses dons do Senhor. Então, no primeiro plano, não estou falando simplesmente de algo que eu acho, ou que teoricamente estamos vendo Paulo falando, não. Além de todo esse envolvimento de estrutura que nós temos, também tem a experiência de falar em línguas, de falar na diversidade de línguas, alguns dons que o Senhor tem nos dado também. E tenha certeza de uma coisa, você também tem dons de Deus. E aí nós iniciamos a nossa lição a partir desses pensamentos. Nós queremos registrar nossos agradecimentos à diretoria da igreja, bem resumidamente, ao nosso presidente, o pastor José Wellington da Costa Bezerra, nosso pastor setorial, o pastor José Amaro da Silva, um homem muito abençoado. Nossa gratidão pelo pastor que nós temos, pelo apoio do nosso pastor tem dado para a área de educação cristã. Também temos o nosso co-pastor, o pastor Joel Moisés, é um líder também que está ali, braço direito, o nosso pastor, feito também um trabalho, assim, muito abençoado. E os nossos superintendentes aí, o pastor Leisson, o pastor Jeremias e o pastor Mauro, né? São os nossos líderes e também aí, saúdo a todos os nossos professores, aos nossos internautas, a todos os irmãos que têm aí participado desse trabalho. Nós vivemos ainda nesta fase da pandemia que, pelas últimas notícias, ainda está bem agravada. Porém, nós temos aí dado por Deus essa graça, essa oportunidade de termos essa ferramenta da internet para podermos trabalhar e anunciar e ensinar e ser edificados e ouvir Deus pela sua palavra também. Bem, nosso primeiro trimestre, o ano 2021, nós temos aí 24 de janeiro hoje, a nossa quarta aula. O comentarista da nossa revista é o pastor Ezequiel Soares. E diga-se de passagem, que homem de bagagem, né? Pastor Ezequiel Soares, um grande mestre, professor de grego, entre outras tantas matérias, um homem que a sua biblioteca faz inveja para qualquer um, porque tem um acervo muito grande, conheço os principais livros que tem, tanto em português, espanhol, inglês e outras línguas. E o nosso parabéns ao pastor, parabéns à CPAD, pela sábia escolha deste nome do pastor Ezequiel Soares, que traz aí a temática que já falamos, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade das doutrinas bíblicas sobre a atuação do Espírito Santo. A atualidade dos dons espirituais é a nossa temática, como já falamos. E aí tem aqui, né, na mão da pessoa que está ali, uma palavrinha profecia, sabedoria, fé. Então, através desses pontos é que nós vamos trilhar. Nossa lição do trimestre, hoje está apontada aí a quarta lição, e temos várias outras lições maravilhosas, umas lições aí com temas bons, assuntos, comentários, conceitos, definições maravilhosas, que vale a pena estarmos acompanhando também. A nossa leitura diária, que possivelmente os irmãos já tenham feito, que relaciona-se ao nosso tema, desde segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta, sexta, relacionados aos versos que fazem alusão à questão dos dons espirituais. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1 ao 11, aonde que nós vamos fazer essa leitura breve. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátima, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir Espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro ainda a interpretação dessas línguas. Mas, detalhe, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Vale lembrar, nesse momento, que quando nós falamos de dom, nós vamos ver um pouco para frente aqui, mas quando nós falamos de dom, não é algo que nós recebemos para ficar como um instrumento parado, ou mesmo para nós nos ensobedecermos no aspecto de que temos um dom, não, os dons, nós vamos ver que eles têm uma função específica, é que a igreja seja edificada através dos dons dos quais Deus deu a homens e mulheres, para que possam, então, dentro do seu chamado, daquele momento que Deus fez, para ele uma convocação, é ele atuar para que o reino de Deus cresça, para que a obra de Deus possa ser trabalhada com mais ênfase, que a autoridade do mundo espiritual, a igreja tenha com mais graça e mais graça, que é o que nós chamamos de estar cheio do Espírito. O nosso textuário diz aí, ora, há a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Na verdade aplicada, ou melhor, a verdade prática, depende da conotação, ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo, e isso envolve o batismo no Espírito e os dons espirituais. O ponto central aqui em que é trabalhado é que os dons espirituais são atuais para a igreja. Esse é o objetivo central que nós temos hoje dentro da nossa lição, dentro da nossa estrutura pedagógica trabalhada pela CVAD, a proposta de objetivo geral, temos os objetivos específicos que saem dessa mesma denivação, mas a proposta é essa, os dons espirituais são atuais para a igreja. Então, respondendo às perguntas iniciais, há quem diga que os dons cessaram lá com os apóstolos? Há quem diga que através da história os dons cessaram? Sim, há quem diga isso, mas nós olhamos bíblicamente e vemos fundamento para uma estrutura diferenciada do movimento chamado movimento pentecostal. uma estrutura que nasce lá no movimento Wesleyano, com John Wesley, e lá nasce essa proposta pentecostal, nossas raízes estão vindas de lá, e aí nós passamos a ver ações, atuações do Espírito Santo, e esse agir, esse mover do Espírito Santo chega até nós, no século XXI, no ano 2021, com os dons atualizadíssimos, com o mesmo poder, porque a igreja, ela não é uma mera instituição física, material, que passou por crises e está rompendo barreiras, não. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é aquela que ela tem cuidado, sendo cuidada, sendo gerada, sendo trabalhada, sendo abençoada, no aspecto de ser a noiva do Cordeiro, o cuidado que o Espírito Santo tem. Esse cuidado que o Espírito Santo tem, é aonde que nós observamos a relação dos dons, e dons esses que são presentes. Vamos caminhando. Dentro dos tópicos da nossa lição de hoje, a necessidade dos dons espirituais, hoje, sendo, primeiro, exortação a conhecer os dons. Há pessoas que ainda não conhecem os dons espirituais. A expressão grega, pneumaticos e charisma, que vamos ver o seu significado, embora bem conhecido também. O que são os dons espirituais? é mais uma pergunta que nós trabalharemos definições acerca dela, muito interessante. A função dos dons espirituais? A lista dos dons, classificação teológica, classificação bíblica e para o que for útil. Tenha certeza de uma coisa, nós vamos falar mais, mas Deus só dá dons para aquelas pessoas que ele entende que será útil para usar o dom em prol da igreja, em prol da noiva do cordeiro, em prol deste mistério que esteve oculto em todo o tempo que é a igreja do Senhor. No terceiro item, os dons revelam a unidade na diversidade. diferentes dons, mas, segundo item, unidade, ou seja, um corpo único, uma mente única, uma ação única, diferentes dons que estão distribuídos para a membresia da igreja, sim, mas esses dons não significam que estão divididos, eles estão em unidade, porque o mesmo Espírito opera tudo em todos. Nesta introdução, nós observamos aí uma imagem até bacana, colocada aqui logo na introdução. Então, nesta lição, veremos aí a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade. Necessidade dos dons espirituais hoje. Ora, será que a igreja ainda precisa de dons espirituais? Será que os dons espirituais não foram somente para o impacto inicial da igreja? Ainda a igreja tem essa autoridade? Ela tem esses dons? As pessoas têm dons? Ou isso se resolve socialmente, se resolve com médicos, com leis? Como essas situações podem pensar-se de resolver fora de uma ação divina? é aí aonde que a Bíblia diz que o homem espiritual disserne todas as coisas, mas de ninguém é discernido. O mundo espiritual está muito longe deste mundo maligno, deste mundo carnal, deste mundo material que nós temos vivenciados. E aí aonde que necessita de nós conhecermos melhor a igreja, conhecermos melhor os dons espirituais disponibilizados para o zelo da igreja corpo de Cristo, a noiva do cordeiro. O apóstolo Paulo mostra que o ensino sobre os dons espirituais é importante. Ele afirma o seguinte, observe aí na sua internet. Acerca dos dons espirituais, não quero irmãos que sejais ignorantes. Paulo começa a falar que irmãos precisamos ter consciência dos dons. Então vir para a casa do Senhor, se arrepender, se converter, passar a ter uma vida de renúncia é importante? Isso é ótimo, isso é importante, faz parte do caráter cristão sem dúvida alguma. Porém temos um questionamento de Paulo, uma exortação a dizer acerca dos dons espirituais, meus irmãos, eu não quero que vocês desconheçam, eu não quero que vocês passem batido numa linguagem muito nossa aí, não, pelo contrário, vocês precisam conhecer os dons espirituais, afinal de contas, nós somos a igreja, e se nós somos a igreja, o corpo de Cristo, o corpo de Cristo é espiritual, é diferente da instituição que precisa de CNPJ, de endereço fixo, não, esta é a igreja instituição, agora, quando nós estamos falando sobre dons espirituais, nós estamos falando que esta igreja, que independente da denominação, da placa, da identificação, da nomenclatura, se tem nome ou se não tem nome, né, se é uma igreja rica, materialmente falando, ou não, uma igreja muito pobre que não tenha nem teto, independente disto, o corpo, o corpo, que somos nós, membros de Cristo, membros do corpo de Cristo, e ele, o cabeça, nos, é aqui atribuído por Paulo uma fala importante, ele não quer que sejamos ignorantes, ou seja, nós precisamos, irmãos, mergulhar na presença do Espírito do Senhor, buscarmos mais a Deus, porque certamente Deus quer a cada momento nos encher do seu Espírito mais e mais e nos dar dons, e dons significa serviço, dons significa missão, e nós temos esta obrigação. O apóstolo Paulo, aqui no item primeiro, sobre a exortação a conhecer os dons, diz o seguinte, que ele esperava dos coríntios e essa, né, essa esperança, essa vontade dos coríntios que nós falamos, também uma necessidade atual, que todos crentes entendam os dons e sua finalidade, então, Deus nos quer mais perto dele, Deus nos quer com mais intimidade com ele, Deus nos quer com mais comunhão com ele, você sabe que quem se aproxima de Deus e entra no mundo espiritual, no mundo espiritual, essa dimensão espiritual, é uma pessoa que a cada momento passa a temer mais a Deus e conhecer mais a Deus e ter mais convicção que Deus faz e além disso, a pessoa que consegue fazer leitura do que está acontecendo com o agir de Deus. Então, é importante nesse primeiro momento entendermos que precisamos todos, além daquela rotina de virmos à igreja, de voltarmos à igreja, de participarmos de um culto na semana ou não, de participarmos no domingo ou não, estar com o entendimento dos dons espirituais é pensar além da proposta rotineira que nos segue. Queridos, nós precisamos entender esse chamado para chegar mais perto. E como que eu faço isso? Ah, muito simples, se aproxime mais de Deus e ele vai se aproximar mais de você. Chegue mais perto de Deus e Deus vai chegar mais perto de você. É claro que estamos falando em uma linguagem simbólica. Duas palavras importantes, o pneumaticós que vem do pneuma e o charisma que são dois termos gregos está aí esse desenho dá para vocês verem que ficou bacaninha dois termos gregos básicos usados pelo apóstolo Paulo para dar a identificação de dons espirituais. Então você tem o pneumaticós que é a questão que vem do pneuma do espírito então o pneumaticós é o espiritual e o charisma que é o dom então quando nós falamos aí o pneumaticós charisma seja a ideia do dom espiritual outra importante informação dom vem do charisma no grego e quer dizer presente agora olha só que interessante Deus te dá um presente que é um dom só que esse presente que é um dom que Deus te dá é para você usar e não deixar largado escondido embrulhado não Deus te dá esse dom para você usar em prol da edificação da igreja Deus não dá nenhum dom em que a pessoa simplesmente fala eu tenho um dom ó ó que meu dom não não é assim o dom é dado para que seja usado para a igreja em prol em prol da igreja e aí aonde que como vamos entendendo que este dom não é um dom natural os homens tem dons né todos temos dons né dons naturais por exemplo né tem dons que nós gostaríamos de ter mas não temos outros nós temos e pessoas gostariam de ter então temos os dons naturais e temos os dons ministeriais temos os dons espirituais e de certo modo estão todos no campo espiritual também e aí nós vamos a trabalhar essa ideia que é este presente veja como que é diferenciado Deus dá o charisma que é o dom espiritual para que seja usado em prol da igreja e não uso próprio isso é muito interessante Paulo é muito rico nessa expressão Deus vai nos dar o dom e este dom ele é gratuito ele vai nos dar um presente que é para nós nos alegrarmos mas usarmos em prol das pessoas em que aspecto no mundo espiritual então o dom espiritual ele sai desse plano então vamos lá pensar pensem comigo nós estamos no mundo físico e deste mundo físico nós entramos no mundo espiritual através da oração do falar com Deus então nós estamos no mundo físico entramos no mundo espiritual estamos falando com Deus pedindo que Deus nos dê alguma benção e essa benção quando ela é de caráter material né de caráter material então olha só nós estamos no plano físico entramos no plano espiritual e do plano espiritual nós pedimos a Deus que nos dê ou seja nós pedimos a materialização daquela palavra daquela benção porque até então é uma palavra Senhor me dá uma casa me dá um apartamento né eu peço que o Senhor me dê isso nós estamos entrando no mundo espiritual pedindo algo material que no mover na ação na providência na misericórdia no amor Deus faz que aquilo realize e aconteça e aí você então recebe aí essa vitória e vai testemunhar olha Deus me deu uma casa Deus me deu um apartamento e aí vem o pensamento né então nós entramos no mundo espiritual isso eu dei um exemplo do mundo físico aí a igreja ela tem uns exemplos maiores porque ela sai do plano físico né e pede do espiritual pedindo proteção de coisas que nós não conhecemos pedindo que Deus nos guarde nos livre do mal né que o mal não venha até a nossa tenda que seja repreendido então nós começamos a envolver no mundo espiritual nós oramos uns pelos outros pedindo força pedindo cura pedindo libertação pedindo que o senhor venha direcionar tomar conta para que se é um negócio tenha direção se é um investimento tenha direção se é um plano tenha direção porque aí temos lá provérbio 16 né onde que diz que os planos os projetos são nossos mas a aprovação vem da boca de Deus então veja que nós temos um acesso ao mundo espiritual e aí precisamos buscar mais a Deus porque no plano espiritual existem leis e regras também não é simplesmente eu chorar ou eu pular ou eu saltar não o mundo espiritual envolve muitas coisas e quando nós nos aproximamos de Deus através da nossa vida com Deus da leitura da palavra de Deus de estudo da palavra de Deus nós passamos a perceber que esse dom que Deus tem nos dado pode ser usado para o ensino pode ser usado para uma palavra profética então nós temos vários pontos desses dons que poderão ser usados a partir desse momento do pneumaticós e o charisma desta benção que Deus nos dá mas que é para uso da sua igreja no aspecto de ser edificada então receber um dom de Deus é receber serviço para ser feito você já pensou nisso? o que são os dons espirituais em continuidade nós temos aqui o livro de declaração de fé das assembleias de Deus que diga-se de passagem ficou muito bom irmãos ficou muito bom eu sou da área teológica tem bastante pontos para se discutir mas a declaração de fé ficou muito bom nós estávamos precisando de um livro norteador é o que nós chamamos do nosso credo é o livro do nosso credo nós carinhosamente para não ficar assim um credo ficar meio pesaroso nós chamamos é o nosso cremos no que cremos e aí dentro deste livro que vinte e poucos reais trinta reais mãe Jaqueline aqui na sede ela vende também esse livro aí nessa faixa de preço acho que não passa de trinta reais irmãos vale a pena nós temos aí todas as doutrinas bíblicas nós temos o que nós cremos é muito bom então diz aí o texto capacitações especiais sobrenaturais concedidas pelo espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja tá aí uma definição muito bacana do que são os dons espirituais capacitações especiais e sobrenaturais quando nós falamos desta questão de capacitação de Deus nós não entendemos é um fenômeno que acontece é um mistério que acontece Deus capacita pessoas pelo seu espírito de forma sobrenatural para estar no serviço como nós falamos há pouco especial na execução do propósito divino por meio da igreja glória a Deus então Deus tem capacitado homens e mulheres para que possam ainda hoje como nós estamos aí estudando através dos dons espirituais ajudar a igreja nesta caminhada no processo de adorno que é feito pelo espírito santo e Deus fala fala Deus usa pela palavra esses fenômenos como acontece que nós vamos ver um pouco mais à frente nós não sabemos mas a igreja é de Deus você é de Deus nós somos de Deus e aí então precisamos sair daquela postura aquela postura talvez de que eu falo em línguas já estou pleno já estou tranquilo não não é assim não tem muita coisa que o senhor quer nos revelar e aí é a função do Jeremias em nos chamar atenção que Deus tem muita coisa para nos revelar coisas que nós não sabemos coisas que nós não conhecemos e Deus tem para revelar para você você sabia que Deus quer te usar de forma sobrenatural e que Deus tem dado dons para você e que talvez você não perceba e use de forma natural mas Deus tem dado dons espirituais para que a igreja dele seja edificada seja através da administração da palavra ou de tocar com esplendor instrumentos independente de como você vai atuar em que área vai atuar mas o importante é lembrar Deus está lhe usando e quer lhe usar mais ainda talvez voltar ao primeiro amor talvez pedir ao senhor mais uma chance e ir em prol de mergulhar neste oceano do espírito para podermos mais do que nunca nos dias que estamos vivendo nos aproximarmos de Deus eu estou falando da forma legítima não estou falando daquele movimento aquelas as coisas perdidas que eu não comungo eu estou falando do mover de Deus estou falando da ação de Deus sobrenatural que Deus usa irmãos e irmãs pessoas de todos os lados então esses dons espirituais são para nós capacitações especiais sobrenaturais dado pelo espírito de Deus os dons espirituais podem ser concedidos de repente em qualquer fase da experiência cristã ao ser batizado no espírito santo no início da fé ou ao longo da carreira cristã e aí vem o texto bíblico e os que ouviram foram batizados em nome do senhor jesus e impondo eles paulo as mãos veio sobre eles o espírito santo e falavam em línguas e profetizavam eles receberam autoridades do senhor autoridade do céu paulo impôs a mão orou e eles então foram cheios do espírito santo alguns profetizavam outros falavam em línguas e houve aquilo que nós chamamos do movimento pentecostal ou seja do movimento do poder de deus os que são dons espirituais os dons espirituais são operados por meio dos crentes em jesus enquanto a igreja estiver na terra o amor nunca falha mas havendo profecias serão aniquiladas havendo línguas cessarão havendo ciência desaparecerá porque em parte conhecemos e em parte profetizamos mas quando vier o que é perfeito então o que é em parte será aniquilado bendito é o nome de jesus os dons estão postos e a partir do que o amor irmãos é o amor de deus que nos constrange a segui-lo é o amor de deus que deve estar despertado em nós para entendermos e compreendermos a importância também de amar ao próximo detalhe amar ao próximo como a nós mesmos e eu vi um questionamento recentemente ora será que nós estamos nos amando será que eu me ajudo o suficiente para ajudar o meu próximo né e as vezes a gente acaba errando nessa área sabe o que as vezes a gente acaba errando nessa área porque as vezes a gente cuida do próximo cuida do irmão cuida do amigo cuida da família né cuida do vizinho cuida estende a mão para ajudar mas as vezes esquecemos de nós mesmos e a bíblia fala sobre o amor próprio que eu preciso me amar e esse me amar eu mesmo olho muitas vezes e vejo que estou falhando que preciso melhorar né é o aspecto de se cuidar mais porque se cuidando mais você poderá se cuidar mais do próximo e a bíblia ela é a espada de dois gumes corta pra lá e corta pra cá pode ter certeza disso os que são os dons espirituais nessa sequência de raciocínio todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento veja bem o texto bíblico portanto procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho excelente Deus vai mostrar um caminho que você não conhece Deus vai mostrar um caminho que você ainda não participou deste milagre que está nele por isso o que fala em língua desconhecida ore para que possa interpretar portanto irmãos procurai com zelo profetizar e não proibais falar em língua então meu querido irmão a bíblia está nos orientando a falarmos em línguas a bíblia está nos orientando a orarmos mais a bíblia está nos orientando sabe o que resumidamente aquilo que já falamos ela está nos chamando atenção para buscar o senhor enquanto se pode achar buscar o senhor não meramente pelo que ele faz pelo que ele pode fazer porque ele pode fazer tudo mas buscá-lo para se envolver como igreja neste mistério neste sobrenatural desses dons que talvez alguém esteja dizendo nos dias atuais não foi concedido para a igreja no século 21 essa pessoa se engana por mais que tente fundamentar biblicamente historicamente porque nós não somente falamos nós sentimos esta unção nós sentimos esta graça nós sentimos este poder de Deus os dons espirituais são para nós igreja e Deus quer te usar e Deus quer te usar síntese desse tópico os dons espirituais são uma realidade hoje e isso é pleno função dos dons espirituais nós temos aqui uma listinha então começa primeiro com as listas dos dons veja aí essa lista dos dons baseada em 1 Coríntios 12 de 8 a 10 nos traz alguma informação e um questionamento do nosso amiguinho que está do lado o amiguinho do lado está perguntando existem apenas nove dons espirituais e do lado uma tabelinha de dons que está registrada em 1 Coríntios 12 de 8 ao 10 palavra de sabedoria é um don palavra de ciência discernimento de espírito fé dons de cura operação de milagres profecia variedade de línguas interpretação das línguas então aqui estão postos os dons que Paulo fala lá em Coríntios e vale a pena lembrar que quando falamos aqui do dom da fé não é a fé salvívica que nós tivemos a fé para a salvação ou a fé para a cura não aqui o dom da fé ele vai muito além dessa questão que nós já temos a fé que nós temos né volta aí a imagem da nossa declaração de fé do livro né muito importante em nenhum lugar o apóstolo limita o número de dons ou seja o nosso texto como também o próprio texto bíblico ele mostra que Paulo em nenhum momento ele fala olha tem os nove dons ponto nós vamos ver a necessidade de compreender dons espirituais dons ministeriais e dons naturais são três grupos de dons básicos que nós vamos ver ao longo do tempo olha aqui dentro da lista dos dons de primeiros corintios que nós falamos ali 12 28 12 29 30 romanos 12 de 6 a 8 efésios 4 de 8 a 11 né veja só nessas tabelinhas como são interessantes nós temos dons aí no primeiros corintios 12 28 referente a apóstolos a palavra apóstolo do grego ela quer dizer enviado se nós fizéssemos uma tradução hoje mais precisa poderíamos até concordar que a palavra apóstolo que é enviado ela se reporta ao que nós chamamos hoje de missionário né então o missionário poderia ser então o apóstolo né que é o enviado é aquele que vai ele tem uma ordem para ir o missionário geralmente ele vai e ele vai abrir um trabalho né ele é enviado pela igreja por uma instituição ou por uma ação divina um próprio desejo ardente no coração ele é enviado de alguma forma e neste momento que ele é enviado né enviado o apóstolo ele vai para esta missão então ali ele tem um chamado ele vai plantar uma igreja como paulo plantou várias igrejas essa expressão mais correta e paulo então mostra que a necessidade de ter este envio para anunciar a palavra e o missionário ou apóstolo é aquele que na verdade começa lá do zero é aquele que vai para algum local e neste local essa pessoa começa um trabalho e vai fazendo movimentos evangelizando ele vai como vamos as pessoas de frente como é muito usado nos dias atuais ele é aquela pessoa de frente ele vai lá abrir caminho e hoje está muito torcido na verdade esse nome apóstolo que hoje apóstolo é um nome de graduação depois de pastor e isso daí não comungamos com isso porque biblicamente essa questão de ser apóstolo é ser um missionário os missionários que nós temos aí no campo se o chamássemos carinhosamente de apóstolos nós estaríamos errando não faz parte do nosso contexto denominacional mas nós temos aí na sequência a palavra apóstolo também em Coríntios ali 12, 29 e 30 e vai aparecer de novo lá em Efésios 4, 8 ao 11 temos ali profetas que aparece em Coríntios 12, 28 também temos ali profecia né aparecendo lá em Romanos doutores doutores da palavra do conhecimento da ciência que também estão vinculados ali a Coríntios temos também doutores lá em Efésios que são relacionados e nós vamos para a questão dos milagres esses milagres operação de milagres e irmãos assim tem dons que são raros porque Deus o usa como quer com pessoas específicas eu até me recordo de um jovem num culto de vigília nós estávamos juntos ele se aproximou e perguntou para mim se eu podia ajudá-lo e eu falei pois não e ele me disse olha eu estava morando ali e Deus me deu o dom de milagres eu falei é mesmo ele falou é Deus me deu o dom de milagres e eu falei meu parabéns ele falou é mas aí eu gostaria de ver com o senhor porque o senhor que é da área de teologia da área bíblica como é que eu uso esse dom eu falei assim vamos orar vamos orar vamos orar e a gente conversa depois irmão tem coisas que acabam sendo hilárias eu uso nesse momento até para uma quebra de gelo dons de milagres de operação de milagres são ações num sobrenatural que a gente não tem entendimento acerca disso e Deus dá para pessoas que ele entenda que deva usar esse dom Deus não vai dar dom nenhum de forma enganada Deus não vai dar dom para alguém que faça dei o dom e ele não vai usar não Deus dá um dom para aquilo que a pessoa for útil para fazer em prol da obra então nós temos aí essa sequência de vários dons que são relacionados dom de curar dom de língua de interpretar de misericórdia dom de presidir dom de liderança dom de governo dom de variedade de línguas e aí nós temos uma diversidade de dom para que? para a edificação da igreja irmão nós temos o pastor o pastor cuida da igreja agora lembre-se pastor cuida de ovelha mas ovelha gera ovelha quem gera ovelha é ovelha pastor cuida dessa ovelha mas a ovelha gera ovelha é um trabalho simultâneo classificação teológica os dons são classificados em três grupos de dons a divisão mais conhecida é a seguinte a questão dos dons de revelação que essa é a mais comum que é usada no contexto bíblico e teológico palavra de sabedoria palavra de ciência discernimento de espíritos elas estão na classe de revelação dom de fé dom da cura dom de operação de milagres são os chamados doms de poder né profecia variedade de línguas e interpretação de línguas eles são relacionados aos chamados dons de inspiração então essa classificação é teológica e é muito interessante né então dons de revelação de poder e de inspiração na classificação bíblica ela altera um pouco o Sullen Horton segue a divisão funcional feita pelo próprio apóstolo em três grupos a saber ele pega então a palavra de sabedoria e ciência veja que aqui a classificação bíblica nós vimos a teológica a palavra de sabedoria e a palavra de ciência está relacionado à questão do ensino discernimento de espírito fé dons de cura operação de milagres e profecia está relacionado aos dons de ministério ou seja dons de ação e temos aí embaixo variedade de línguas interpretação de línguas que estão vinculados à ideia de adoração essa é a proposta bíblica e aí vem para o que for útil o Espírito Santo distribui os dons aos crentes a cada um para o que for útil proveitoso para edificação espiritual e crescimento numérico da igreja os dons portanto não são atestados de espiritualidade olha aqui olha que interessante dons portanto não são atestados de espiritualidade e nem de santidade eles são concedidos para edificação da igreja como já falamos e aperfeiçoamento espiritual dos crentes então fique tranquilo Deus vai lhe dar dom ou dons em que você for útil então tome cuidado com a sua oração às vezes você está orando aí 10, 20 anos Deus me dá aquele dom de profecia Deus me dá o dom de profecia parece que é o mais procurado Deus me dá o dom de profecia mas na visão divina Deus olha e é possível que ele ore e veja que naquele dom você não será útil para o reino e aí então cabe a nós a necessidade de orar no Senhor se a prova é a ti me dar dons me dê dom que eu possa ser útil ao reino que eu possa ser útil a casa do Senhor que eu possa ser útil ao meu irmão e eu tenho certeza Deus nunca se engana e se Deus tem te dado o dom Deus não errou ele acertou basta você usar a síntese desse tópico o uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs na vida pessoal no serviço da evangelização que são esses dons que foram apresentados nós vamos para o último tópico que são os dons revelam a unidade na diversidade diferentes dons então vejamos aqui primeiros corintios 12 4 a 6 ora há diversidade de dons mas o espírito que é o espírito santo é o mesmo e há diversidade de ministérios outro grupo de dons mas o senhor é o mesmo e há diversidade de operações mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos ação divina então há diferentes dons mas esses diferentes dons eles têm unidade eles não são separados eles não são concorrentes talvez essa palavra fique até melhor eles não são concorrentes eles são dons atribuídos à igreja para que a igreja então possa se valer dele para edificação no todo então tem diversidade de dons diversidade de ministérios diversidade de operações mas o espírito santo o espírito é o mesmo diferentes dons ainda de modo que tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada seja ela segundo a medida da fé são três classes de manifestações as quais revelam a atuação do Deus trino nós temos a diversidade de dons diversidade de ministérios e operações como já vimos elas estão relacionadas ao espírito santo numa diversidade desses dons ela está relacionada ao filho na diversidade de ministério de ministério dado aos seus filhos e a diversidade de operações que é a ação do pai mas olha o detalhe mas é o espírito a fonte de todos os dons que distribui para edificação da igreja então o mesmo espírito santo a trindade o pai o filho espírito santo e eles distribuem esses dons não é como troféu não é meritório não é merecimento ah eu vou orar mais buscar Deus mais ser mais frequente para Deus me dar um dom bem legal esquece isso esquece isso a maturidade nossa tem que fazer nos olhar mais para a frente e perceber que aquilo que Deus nos der devemos usar e usar rápido os dias são poucos e os dias são maus tem o dom irmão conversinha que eu sou vaso covarde conversinha aí que eu não gosto de entregar Deus me deu eu estou pagando preço não para com isso para com imaturidade olhando para Jesus autor e consumador da fé Deus te deu o dom trabalha vou sair dessa igreja porque aqui eu não tenho oportunidade de exercer os meus dons e quem precisa de igreja para exercer os dons porque você quer exercer o dom lá dentro da igreja e é um todo é uma imensidão é uma ação divina é a lei das quatro paredes é muito mais que isso temos diversidade de dons de ministérios e operações mas um só é o mesmo espírito opera todas essas coisas repartindo particularmente a cada um como quer você é especial de Deus você é especial para Deus Deus reparte particularmente fala esse daqui é o que serve isso aqui é o mais isso aqui é legal isso aqui é para o meu servo é para a minha serva para eles trabalharem para a edificação da igreja a síntese desse tópico a unidade na diversidade quando os dons espirituais se manifestam então nós temos aqui nenhuma concorrência nós temos uma síntese do assunto mostrando que os dons espirituais são necessários e aí vamos caminhando para a conclusão a manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrinar na terra a igreja atual necessita tanto do poder de Deus como nos dias dos apostólicos a missão da igreja de hoje em nada difere da sua missão do passado e de pregar o evangelho a todo mundo a toda criatura ensinando-os a guardar todas essas coisas batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo hoje não é diferente dependemos do poder sobrenatural da virtude do Espírito Santo queridos às vezes nós nos envolvemos querendo só dons de poder a gente quer don de profecia a gente quer don de até de cuspir fogo mas os dons eles têm finalidades nós queremos sim dons de poder maravilha esses dons de poder são importantes porque o Pentecostal precisa de ver isso e entende isso agora nós precisamos olhar um pouco mais a frente para crescermos dons de ministério dons ministeriais nós temos líderes que tem o cargo e não tem o dom e nós temos líderes que tem o dom e que não tem o cargo então nós precisamos estarmos revestidos desse dons do poder cheio de graça de unção de coisas maravilhosas mas precisamos lembrar e conhecer esses dons ministeriais Efésios 4.11 fica claro dons ministeriais Coríntios e Romanos que nós lemos também então lembre-se essa lição ela tem um objetivo e o objetivo é a exposição dos dons você conhecia os dons? você sabia que esses dons eles são dados à igreja? você sabia que você tem dons e que Deus quer te usar também de forma maravilhosa? e que Deus se lhe deu o dom não se enganou ele deu com certeza? Deus não vai se enganar nisso então nós vamos terminando nossa aula de hoje dizendo os dons são para os dias atuais Deus quer te usar de forma maravilhosa dê lugar mas lembre-se existem outros dons que precisam ser valorizados que precisam ser trabalhados talvez você ache que não tem dom porque o seu dom não é o dom de poder mas pode ser um dom de governar um dom de administrar um dom de cuidar nós temos vários dons Deus te abençoe e te use mais uma boa semana na paz do Senhor nosso Deus Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe